E aí, dá uma lua aí para a câmera. Eu não consigo nem mexer, ele vai por lá, eu sei nem o que eu ando nessas coisas, eu tenho medo. Ah, isso aí mole. Ai, não faz isso, João Paulo. Ah, o medo é deixar de você lá. Ô, mulher mole, nem chegou lá no altão ainda. Olha lá, se mexe aí. Cara, quero que você desça. Passei para ser legal, não é para você ficar favorando com isso. Xixu, você vai ver quando chegar lá em cima. Olha lá como está aí. Olha lá, olha lá como ela é também. Olha só, a que a gente desceu, Xixi. A gente desceu, a gente desceu. Aquela ali, nossa, tem muito de nada ali, eu não desceria. Então tá. Olha lá, você viu o olho de dentro. Seia. A gente desceu, a gente desceu, a gente desceu. Seia. Seia. A gente desceu, a gente desceu, a gente desceu. Aqui já está. Antes de chegar. Seia. Olha lá. Seia. E a gente desceu. Os locos estão movendo momentaneamente. Olha que desce. Deus que lindo que eu desce. Mano, você é louco. Olha isso aqui. Eu não tenho coragem de descer de novo não. Você fala assim, desce de novo, e fala, ah não, não vou não. Não, você precisa ver quando você desce. Tem que ir lá de cima, mano. É louco. Olha o pau que desce. Na última vez que ficou na fila, a gente saiu da fila. Isso não sai da maior. Na hora que você cai lá de cima, você olha pra baixo e fala mentira. Aí escurece. Na hora que escurece, mano, seus braços parece que vai passar a cabeça. Olha o pau de borrachinha ali jogada. O que que ele de borrachinha eu não sei? Disse daqui, olha. Olha lá. Olha lá. O povo joga. Olha lá. Olha lá. Ele vai abrir e você já sai correndo, hein? É, você não fica aí, né? Nossa, ele até calou. Olha lá. Olha aqui. Olha lá. Vai. Vai. Vou tomar uma linha, vai. Vá. 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 Open this pool and try it out slow.